Um início muito bom, é um jogo muito pegado, como eu falei com a rapaziada ali, já tô um tempo sem jogar, então hoje esse jogo aí eu consegui fazer mais ou menos o que o Diniz pediu, é um jogo muito puxado, como eu falei, muito pegado, mas bom pra pegar ritmo, pude participar ali do segundo gol, né? Então, tô muito feliz por estar começando bem, pé quente, né? Então que a gente possa continuar nessa pegada aí, é uma rapaziada muito boa, muito bem recebido, todo mundo me apoiando, me dando força, então não tenho dúvida que a gente vai ser muito feliz junto aí. E aí, Ticolor, mas e o que você achou da Estica aí? Tá confiante que vai dar liga? Então deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto, saudações, Ticolor! Ticolor, 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 ticolor